Gorda, foi você que fez essa? Rap, se eu tá pedindo, não para Muda, grife, sobra, me peguei Ralf, Lauren, e não sai do meu dia Oi né, roi né, cheguei na Lio Beach tipo Oi né, roi né, rota na minha DM tipo Oi né, roi né, hey job boy, vem aqui me ver de novo Hey job boy, pra tá aqui pra nós fuder Tu esqueceu de mim, mas eu não esqueço de você Não consigo acompanhar, tem muita bitch na minha cola Quer vir pra cima de mim, meu mano, cê cheiro cola Eu tô vivendo de música e eu abandonei a escola Quando o cut chega, você sabe, o balilota Quando o cut chega, a espelhanha tudo joga Brincando com sentimentos, como se isso fosse um ju Yeah, damn, ok Foda, eu saio o beat, hoje e amanhã eu não quero mais Nego, o que cê tá falando, cê depende dos seus pais Quando eu pulo no seu bloco, nego, cê não vai ter paz Quando eu fumo aquele caixa, eu fico mega fucking high Gosto o rafilar encosturado na minha polo Na minha polo, tipo o sol, pode me chamar de apolo Nela, deixa eu jogar dentro, você sabe que eu me amar Chiquei olhando, vai